Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Bom dia, povo amado de Deus. Hoje é sexta-feira, 27 de janeiro de 2017. Estamos na terceira semana do Tempo Comum. Eu sou a Patrícia Cristine e estou aqui para meditar o Evangelho do dia com vocês. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. O Evangelho de hoje está lá em São Marcos, capítulo 4, versículos do 26 ao 34, que nos diz assim. Naquele tempo, Jesus disse à multidão, o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus continuou, com que mais poderíamos comparar o reino de Deus? Que parábola usaríamos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Meus irmãos, neste evangelho, Jesus nos pede para termos uma atitude ativa. Por vocação cristã, somos chamados a fazer presente o reino de Deus neste mundo. E podemos fazê-lo realizando os nossos deveres como cristãos, ajudando na igreja, levando a palavra de Deus, evangelizando. O reino é comparado por Jesus ao grão de mostarda, a menor semente, destinada a se transformar, apesar disso, numa árvore frondosa. O reino é amor de Deus para o mundo. É a presença de Cristo entre nós. Mas nós não somos uma testemunha inerte deste reino. Jesus nos convida a buscar ativamente o reino de Deus e sua justiça. E fazer dessa busca a nossa principal preocupação. Ou, não preocupação, a nossa principal meta. Por quê? Por que é o mais importante? Porque Jesus nos diz buscar o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Fazer com que Cristo reine no coração dos homens, das mulheres, das pessoas. Jesus nos pede essa atitude ativa e não inerte. Estamos chamados a cooperar com nossas mãos, nossa mente e nosso coração, na vinda do reino de Deus ao mundo. Com este espírito, temos que fazer a nossa invocação. Venha a nós o vosso reino. Esta é uma invocação que nos orienta o nosso olhar a Cristo e alimenta o desejo da vinda do reino de Deus. Quando Deus semeia, a semente produz fruto e se reconhece a sua autoria pelas obras que produz. Na igreja, vemos uma quantidade de movimentos que surgem e trabalham pelo reino de Deus. Podemos analisar que se fossem simples a autoria humana, talvez durassem pouco e não produzissem bons frutos. Mas vemos que é o Espírito Santo que nos alenta, que alenta esses movimentos e por isso crescem e se multiplicam e produzem muitos frutos. Vamos pedir a Deus que nos dê essa sensibilidade para perceber o reino acontecendo no meio de nós. e que possamos lutar para a construção de uma sociedade mais humana, mais fraterna, mais cristã, juntos. Todos nós somos chamados para esta luta. então vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou meditando cada palavra com o coração aberto pedindo que Jesus nos faça Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a sua vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Que Deus abençoe cada um de vocês vocês tenham uma linda e abençoada sexta-feira um final de semana incrível a presença do Senhor Senhor abençoe a família os amigos que você seja esse instrumento que você leve essa semente que produza muitos frutos frutos bons frutos de amor frutos do reino de Deus Amém meus irmãos Tchau, tchau